Música Rapaziada, iniciando mais um vídeo do Rei do Amiduim Estamos aqui na feira de Cachoeirinha Feira com muita tradição que acontece todas as quinta-feiras A partir de 5 da manhã, está aí o Galegão passando A partir de agora mais uma pegada, mais um vídeo do Rei do Amiduim Agradecer a você que acompanhou o nosso trabalho Está aí, ó Está aí a pegada aqui Agradecer a mais de 222 mil inscritos E mais de 41 milhões de visualizações Agradecer a você que acompanha, que gosta do nosso trabalho, da nossa pegada Vamos para mais uma pesquisa Para iniciar com o meu culpado, Tom 2.200 reais E é, gira ele, Tom Olha aí, ó, bem arrumadinho ele, novinho Está aí na pegada aí, ó Pô, de novo, né, Tom Tem só esse hoje aqui? Mas na propriedade tem umas coisinhas? Olha, tem umas coisinhas Daqui a pouco contato com o telefone, né, Tom Olha aí, para você ligar, entrar em contato Vamos pegar a palavrinha com o patrão Pega logo o zap aí, né Vai que alguém se interessa aí Lembrar que além desse potrozinho Tem umas coisinhas em casa, né Tem umas coisinhas em casa, é Vamos lá Olha, gira mais uma vez, Tom Gira mais uma vez Para a gente mostrar o potrozinho 2.200, né Agora passa para cá o zap Tom, bom dia, né Olha, Tom está por aqui, ó Olha, quem quiser ligar, vamos passar o contato Vamos lá, Tom Ó, gente É, o nosso É, vamos lá aí, ó É o 9, 96, 15 Isso 92, é Isso 67 67 Só falar com o Tom Tom, agora fala que tem umas coisinhas em casa, né Tem umas coisinhas boas em casa Lá tem o que? Uns porinhos de raça lá em casa, bom da festa É uma água boa A partir de quanto lá? Os porinhos peço 6 conto nele A água peço 8 E assim vai Muito bem A gente agradece, Tom Um abraço para tu Miguel Evandro Vítio está por aqui Vem lá de caro ou logo cedo E aí O que é que achou do movimento Está achando hoje do movimento da filha de cavalo? Primeiro, gente, tudo bom Bom dia aí a todos aí Que prestigia aí o trabalho do rei do amendoim A feira está começando agora, né Tem poucos animais hoje Mas graças a Deus está tudo bom, graças a Deus Como é que faz para seguir o seu canal no YouTube? Primeiro, é Evandro Vítios e Hashtag Uma pegada diferente Lá tem de tudo Por exemplo, assim Eu faço o vídeo da feira de cavalo Feira de gado aqui em Cachoeirinha Em Caruaru, Pernambuco também E a feira da sulanca de Caruaru Essa é a pegada? É Aí qualquer coisa aí Se quiser dar uma força lá Primeiro, escreva aí Deixa aí o joinha aí no canal do rei do amendoim Muito bem A gente agradece aí Tamo junto, meu culpado, Evandro Rapazes, vamos mandar um abraço A turma que contribui o trabalho do rei do amendoim, né Vamos começar hoje Mandar um abraço ao nosso amigo Sérgio do Capinhaçu Capim Curumim Vendendo muda para todo o Brasil O telefone de sérgio O telefone de sérgio está aqui na tela do vídeo Na sequência, a gente manda um abraço para a selaria Brinox Vendendo acessório para todo o Brasil É só ligar, né? Falamos da promoção da Brinox Você vai se inscrever no Instagram Que ocorreu uma linda sela A Riada Então promoção assim Só na Brinox Na sequência, a gente manda um abraço ao restaurante Boi na Brasa Em Caruaru Lá na esquina, com a Caixa Econômica Na Praça João Cabeludo Comer bem e pagar pouquinho Restaurante Boi na Brasa A gente agradece ao meu culpado e cresce família Toda equipe Um restaurante de família Aberto de domingo a domingo Então, quer comer bem, vai lá Restaurante Boi na Brasa A gente agradece lá no Salgado em Caruaru A gente segue mandando alô também a JCL Casa e Construção Matriz de Santa Cruz Filial lá em Caruaru No bairro da Nova Caruaru Então, quer comprar material Para a sua casa Para o seu lar E construir JCL é a pegada A gente agradece aí A toda a equipe Que está de plantão Esperando a sua visita na loja em Caruaru Vem aqui os animais do meu culpado e João Olha aí Vai lá, João Bota pra atorar Show Aí Volta ao bolhar Gira mais uma vez, João Gira mais uma vez Olha aí Topado Aí Está aí na pegada Quanto, João? Estadinho perto de R$ 2.500 R$ 2.500 Gira bem pertinho da gente R$ 2.500 Novinho Bondicela A raça é? Bondicela é o Carlinhos De Campo Limpo Quarto de Milha, né? É Só tem um esse ou tem mais? Eu hoje só tenho esse Tem outro ali, mas não vou vender não Quem quiser ligar é 9727-3194 Tom João Vaqueiro Vamos mandar alô pra galera Um alô pra turma toda que assiste o canal, né? E bom dia pra todos Agradecer a Deus mais uma quinta-feira, né? E toma aí Pro Bato Simônio também Um abraço Quem quiser um Mocotózinho Pra curar Bato Simônio No São Gabriel Lá é diferente Bem recebido Orlando Castro Gira mais uma vez Olha aí, ó Valeu, meu patrão Está aí, ó Valeu, João Pra vender aqui direto da fila de cavalo de Cachoeirinha Cavalo diferenciado Muito bonito Arrumado Direita, canhota De direita Vai lá mais Vai lá, ó Muito bom Dizendo que ele disse que vai Que techa na hora Se você quiser Techa na hora O valor é 8 mil Gira pra cá mais Aí, 8 mil Daqui a pouco contar o telefone Pra você adquirir essa máquina aí Vem cá, minha joia Quem quiser ligar pra você Como é que faz? 9, 9, 5, 5, 4, 3, 7, 1 Fala um pouquinho das qualidades dele É um cavalo com 8 anos É quase 1 de milha Valeu, minha joia Um abraço aí pra tu Tamo junto Show Valeu, meu patrão Bom dia, né? Junto com Neto Andrade Muito bem Neto Andrade E a feira hoje? Boa, fraca, né? A feira aqui é assim É, hoje Não foi esperado Tem poucos animais Assim Gente tem Tem muita gente Agora animais tem poucos Pra visão que Tem nisso Que tem bem mais Bem mais cavalo Porco, né Neto? Bom dia, né? E aí? Bom dia, rei do amendoim O canal aí que tá dando aí todo o suporte A galera que tá em casa Assistindo, os espectadores Parabéns pelo seu trabalho, rei do amendoim Obrigado Quem quiser que eu passar lá é muito fácil Só ligar, né? É, só ligar Chega lá em Belo Jardim Na Loja Leocel Na Praça da Conceição No centro, no coração da cidade Preço e qualidade A gente tem O zap é o 8, 1, 9, 9, 4, 30, 95, 75 Rei do amendoim Parabéns É... Seu belo trabalho aí, viu? Muito bem A gente agradece aí, tamo junto Bom dia, né? Saúde Belo Jardim Maipa aí hoje Gosto, já conheci aqui? Ainda não Primeira vez aqui na Folha de Cachoeirinha Achou bacana? Achei, achei Agora vai mandar um abraço pra tia Pra avô, pra mãe, né? Papai Pai tá aqui, né? Eu quero mandar um abraço pra minha tia Pro meu pai Pro meu irmão Tua mãe é? O nome? Fabiola Quem tem o avô? Eu não tenho Não Não, avô Arara Meu avô Arara Meu tio Renan Minha mãe é Fabíola E minha irmã é Itô Eita, velho, diferente Ó A gente segue aqui direto da feira Toma que beu com o padre Ó o patrão Ó, vamos lá Começar com esse potro Quanto é esse bichão? Uma égua diferenciada Solteirazinha, né? Tá cheio, não? Tá cheio, tá não Quanto é ela, meu filho? Três pontos Gira ela Ó a história dali Vamos pegar Daqui a pouco a gente vai pra lá Vamos passar por aqui, ó Três mil Ainda tem um choro Tem telefone ou tem que vir na feira? Não, só aqui na feira Falar com Meu pai de creme Mas agora vamos aqui, ó Vamos pro forrozeiro? Vamos dançar forró? Ó o caba macho da gota Isso é um? É um carralinho bom de campo Um Carralinho bem ligeiro Olha Peço dois e quinhentos nele E tem um choro Tem um choro Agora tem um bichão lá, né? É, aquele é do outro rapaz O meu é esse burro aí Esse burrão? É, um burro bom de carroça Bom de sela Manso perdido O galego lá É teu também, o branquinho? Olha lá Olha, o burrinho aqui, ó Já arrumadinho, prontinho E tem esse aqui Muito bem Tu quer quanto? Dois e quinhentos Peço nele Agora me diga uma coisa Pra namorar as meninas E dançar forró Pronto e preparado Vou vender os carvales É só ligar É só ligar 9104-3055 Quero mandar aí um abraço Pro meu neto Miguel Que tá doente Quem for meus amigos Peço oração Peço É uma oração Qual é a idade dele? Três anos Mas tá internado? Não, tá em casa já Mas tá bem doentinho Ele tá com... Tá doente Tem uns problemas lá E a gente quer orar Deus tá no controle Tá no controle de tudo Graças a Deus Muito bem Zap pra comprar o telefone Ou pra comprar os cavalos 9104-3055 Muito bem A gente agradece aí Tamo junto E o meu copado de Jadson Esse é um cavalo diferente Né, Jadson? É, é um cavalo baixeiro Só tem esse aí Por enquanto Mas na rua Mais cavalo Qualquer coisa Só mandar mensagem aí Vamos perguntar isso aqui Vai andar nele Vai dar uma voltinha Vamos dar uma voltinha Pra ajeitar Aí Gente, daqui a pouco Contato o telefone Se você quiser comprar cavalo Por exemplo Você quer um cavalo De vaquegada Jadson vai trabalhar Pra encontrar um cavalo Do seu ponto, né? Quer um cavalo Pra passear Aí quem dir é você O copado vai trabalhar Vai lutar Correr atrás E nos aras Pra você Pra adquirir Aí, ó Tá aqui a pegada Então vamos dar uma voltinha nesse Graças a Deus Por enquanto Já vendeu os outros, né? Mas tá chegando outro lote Ah, chegando outro lote Olha aí, ó Show Daqui a pouco ele conta tudinho Mais um cavalinho pra vender Gente Meu amigo Jadson É um vendedor nato Aqui da região A gente agradece muito aí Sempre um parceiro Do rei da amendoim Sempre dando uma força Ajudando a gente Aí, ó Tá aí Show, né papai? Aí, ó Gira bem pertinho aqui Aí, ó Vai lá e volta de novo Testado no cavalo alto Grande Ó, tá aqui Volta mais uma vez Testado Aí, show Agora ele vai descer Dá o contato telefone Falar do Instagram, né? Vai lá de novo Muito bom Ah, de parabéns, né? Tá aí Show Vai descer Passar o nome do Instagram Contato telefone Aí Ó, Jadson Bom dia Ó, chama ele Vai, chama ele Chega, chega Chega, chega Aqui, chega Chega, chega Olha, olha Vai vendo Chega, chega É assim Ó, Jadson Bom dia, né? Quem quiser comprar cavalo a você Além desse aí Que tá disponível, né? É O DDD 81, rei 9 9651 8424, rei Bora falar do Instagram Falar com o Jadson Dos cavalos Ali tem o Instagram também Só é botar lá pra seguir Rancho do Cavalo Que logo, logo, em breve Tô com vontade de começar A fazer rifa de cavalo também Muito massa, muito massa Da hora, rei Mais uma vez o zap? O zap O DDD 81 9 9651 8424 Por exemplo O cliente tá numa região Aí ele quer encomendar Um cavalozinho baixeiro Você, quando não tem Você corre atrás, né? Isso, desse jeito Quando eu não tenho A gente vai à busca, né? Pra Satisfazer o cliente E agradecer os clientes Graças a Deus A nível nordeste Tem comprado a você Agradecer a todos mesmo Só tenho a agradecer Primeiramente a Deus, né? A você, rei Que dá uma força a nós aqui Na feira E a todos que compraram Muito bem Valeu, meu padre E lembrando, rei Que Todos os preços Que eu peço nos cavalos Todos esses preços É negociável, sabe? É conversado E dependendo do local Eu tenho frete pro local também Esse aqui você quer quanto nele hoje? 3,200 Tem um choro Tem um choro Tem um conversado Muito bem Gente, é só ligar A gente agradece aí Tamo junto Tem aqui Olha, vai pra frente Vaqueiro Olha lá Bora, vaqueiro Isso Vai lá Gire ele Vai mandar alô Dê uma voltinha Dê uma voltinha Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vaqueiro Ô, véi duro Agora vai mandar alô Pra quem hoje? Um abraço pra minha mãe aí Ixi E também uma toalha Chama Faça uma toalhazinha Faça uma toalhazinha Faça uma toalhazinha Vai Ô, vaqueiro Mulher bonita Se casa Mas o homem Vai na cena A mulher É doidinha Pro moleque Que menino O babô Vaquejada Que cavalo E vai Na toalhada É diferente É show Vai lá do novo vaqueiro Vaqueirinho desenrolado Olha aí Valeu minha joia Tamo junto A gente segue aqui direto A galera vai fazer aqui uma Vai fazer uma participação Zé Maria Bom dia, né? Tá aqui na feira de cavalo Junto com o pessoal Com o pai dela Faça uma cançãozinha Fica à vontade Toda morena Ela tem Um gostinho do pecado Tem o seu andar faceiro E um corpo bem desenhado Sabe como conquistar E nasceu para deixar Vaqueiro Apaixonado Muito bem Tem mais uma? Olha, outra que outra aí Outra Muita praça Muita praça Como é seu nome? Representa a nossa cachoeirinha aí O rei da amendoim me pediu E agora eu vou cantar Porque meu nome é Clara Vaqueira E só boto pra vetorar E os boi que eu pego na cauda Só puxo pra ver os touro embolar Muito bem A gente agradece Segue em frente Coisa boa aqui, ó Olha aí um burro mineiro de qualidade aí, ó Os cavalos aí de seu marco aqui por aqui Vamos fazer uma pegada Esse é diferente, né? Você tem oi? Bonito Tá arrumado Tá arrumado aqui esse Aí segue na sequência por aqui, ó É os cavalos de Tiago Tá aqui, ó Tá aí a pegada aqui Feira de cavalos de cachoeirinha Nessa manhã Deixando você bem informado Com a movimentação aqui nessa manhã Tá aí, ó Cavalo de seu marco a gente já sabe Que é cavalo de dois mil, dois e quinhentos, né? Esse cavalo mais básico, né? Olha aqui, ó Por dois mil e duzentos reais Bom de cela, né? Bom de cela, bom de campo, né? Muito bem Tem que vir na feira falar com Meu copado de marco Marco, é? Carlos Valeu, Carlos Um abraço aí pra tu Tá aí, ó Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo Do rei do amidoim Então se inscreva, deu joinha Foi mais uma pegada do nosso trabalho Um abraço aí pra todo mundo Na próxima semana A gente volta A cidade de cachoeirinha Agradecer a Deus por tudo Que Deus abençoe todo mundo Mas nosso copado Já a gente encerra o vídeo de hoje Já agradecerá a todo mundo Que tá por aqui na feira Um abraço aí pra vocês Tá aí o pessoal que chegou aqui agora Vamos pegar a palavrinha com o menino Acabou de chegar aqui na feira Bom dia, patrão Diga, doutor Como é que tá as coisas? Vem visitar a feira? Foi Vem visitar a feira aqui Não, segunda vez que eu venho Vem de onde? Pesqueira Vem com o time aí? Foi Vem nessa tropa aí lá de pesqueira Vem comprar ou vem só passear? Vem comprar Tá bom, preço tá bom É, foi gado Foi Vai pra fazenda? Vamos pra fazenda Meu amigão Tafaré Comprou 20, eu comprei 10 A gente tá esperando o rapaz aí Agora pra levar Manda um abraço pra turma de pesqueira Que ali é diferente É, manda um abraço aí pra galera Todinha de pesqueira Meu amigão Tafaré O Mar do Figorifo tá aqui E Chico Eles aí, meu amigão O time é esse? O time é esse aí, o time Muito bem A gente agradece Nós estamos aqui agora, se Deus quiser Um alô pra David aí, meu filho David de pressão, viu? Muito bem A gente agradece aí A gente tá aí, ó A machada no rei do amendoim, viu? E assim a gente agradece a turma Um abraço aí pra vocês Até a próxima oportunidade, se Deus quiser